Música Innecessário foi a Cristo Atravessar a Samaria Pois junto a fonte de Jacó Uma mulher encontraria Jesus lhe disse Cabe de beber Uma mulher sem nada a entender Pois na verdade Ele estava ali para lhe saciar A alma tão sedenta de justiça A alma tão cansada e tão afeta Jesus sabia a condição Daquele pobre coração Mas ao invés de condenar Ele escolheu lhe dar perdão Me abençoar Porque da água querida Vai muito além de saciar Abre uma fonte interior Com água viva Ajo rar Convida a água querida Vai muito além de saciar Abre uma fonte interior Com água viva Ajo rar Abre uma fonte interior Aplausos